Com muito prazer, com muita... Eu não sei nem o que dizer, viu? Tô recebendo aqui uma pessoa muito especial na minha vida, o meu pastor, Juvan Camilo, que é lá da Igreja Batista Semear, de Guarabira. Foi com ele que eu aprendi muitas coisas. E essas mensagens que eu passo todos os dias pra vocês, ó aqui, ó, a inspiração muitas vezes é esse homem de Deus. Pastor Juvan, seja bem-vindo a esse programa. Eu lhe trouxe aqui porque eu sei da sua capacidade de abençoar a vida de muita gente, assim como o Senhor. Senhor, abençoa a minha. Primeiro bom dia, dê bom dia para a Eba, a todos que estão lhe assistindo. Bom dia a todos. É com muita gratidão na minha alma que eu quero iniciar essa participação no tambaú da gente declarando o seguinte. A Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. A esse Deus maravilhoso que nos concede todos os dias o fôlego de vida, a sua paz e a sua imensurável graça. Jaceline, quero parabenizar a todos que fazem esta empresa de comunicação desde a entrada ali no início, ali na portaria, na recepção, onde você chega, o acolhimento deste povo que está nos bastidores. É a TV da família paraibana, viu? Então, isso faz jus a este nome. E eu quero já agradecer a Deus pela vida de todos que estão nos assistindo agora. Famílias e famílias que abram a porta da sua casa logo cedo para receber não só a boa informação, a notícia precisa, feita com tanta responsabilidade, mas ao mesmo tempo, ter um toque assim de algo que Deus gerou no seu coração, de honrar o nome dele em todo o tempo na sua vida. Tem que ter, todos os dias tem a mensagem e a minha Bíblia é aqui. A presença de Deus não pode faltar em lugar nenhum. Falando em tempos difíceis, pastor, infelizmente nós estamos em um tempo de pandemia, mas o sentimento muitas vezes de consumismo, o Papai Noel às vezes tem sido até mais forte do que Jesus no Natal. E eu queria conversar com o senhor sobre isso, sobre o simbolismo, não do Papai Noel, das compras, mas o simbolismo do que é Natal. Veja só, Jaceline, essa ideia do Natal, o Natal e Solis, ele surge ali na Mesopotâmia, milhares de anos antes de Cristo. E isso vem perdurando por gerações, por séculos e séculos, chega ao tempo dos romanos, onde eles também comemoravam o nascimento de um Deus, Peça, o nome de Mitra, o Deus Sol. A partir do quarto século, com o crescimento, a expansão do cristianismo, vem o Natal colocando o nascimento de Cristo, esta palavra Natal tem origem latina, que significa nascer. só que, com o passar do tempo, a gente observa que a essência do Natal, que a própria palavra nos ensina, o Natal do cristianismo, um cristão autêntico, ele tem que não deixar ser levado por essa questão que você citou agora, do materialismo, do consumismo, mais voltar o seu coração para o verdadeiro sentido do Natal. Nós observamos que na criação, na origem, lá em Gênesis 3 e 15, o Senhor Deus, ele liberou uma profecia que da semente da mulher ia nascer o verdadeiro sentido do Natal. Isso vai perdurando, passa ali pelos patriarcas, vou citar o nome só de um, a questão de o tempo é muito oportuno e a gente não pode desperdiçar, mas Abraão, ele teve ali, está escrito lá em Gênesis capítulo 22, ele teve essa oportunidade de no momento de um sacrifício crucial na sua vida, de uma entrega incondicional, ele percebe um cordeiro pronto, preparado pelo Senhor e ele chamou o nome daquele lugar, o Senhor Provê. Então, ali já falava algo, apontava para Cristo como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai ver entre os profetas, vou citar o profeta menor por nome de Miqueias no capítulo 5, onde ele cita Belém, o lugar do nascimento desse que viria como pastor que ia apacentar, apacentar o seu povo com segurança e paz. Você vai mais adiante, você percebe 700 anos de Cristo nascer, o profeta, um dos profetas maiores por nome de Isaías no capítulo 9. O profeta messiânico, né? O profeta messiânico, que ele vai citar ali que ia nascer esse menino. O seu nome seria conselheiro maravilhoso, pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Então, você observa que lá de Gênesis vai percorrendo toda a Bíblia e até chegar em Apocalipse, está sempre apontando para Cristo, para o verdadeiro sentido do Natal. Uma vez, escutei uma pregação sua, não desmerecendo a fantasia de muita gente com o Papai Noel, mas o senhor dizia assim, que muitas vezes o pai trabalha o ano inteiro, a mãe trabalha o ano inteiro e a glória daquele presente vai para o Papai Noel, quando nós devemos dizer assim, olha meu filho, eu trabalhei o ano inteiro e esse presente aqui é para você com o meu suor, para que você entenda que seus pais fizeram por você. Eu achei tão importante isso, pastor. Guardei isso para o resto da minha vida. É muito interessante, vejam o que é que diz a Bíblia, vamos concluir. Lucas capítulo 2, o versículo 10 e 11 diz assim, o anjo porém lhe disse, não tem mais, eis aqui que vos trago boa nova de alegria, de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Aqui está o verdadeiro sentido do Natal. E o cristão, ele tem que deixar isso claro, que o Natal, ele está nas nossas vidas todos os dias, porque todos os dias, o Senhor Jesus, ele nos dá essa oportunidade. Olha o que a Bíblia está falando, que ele vem como Salvador. Não existe outro meio, não existem ritos, práticas, meritocracia, para ninguém ser salvo, a não ser passando pelo crivo da cruz e compreendendo que ninguém vai ser salvo pelas obras, mas pela graça, como Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2. Mas aqui está falando que ele é o Cristo, o nosso substituto, aquele que foi a cruz do nosso lugar, aquele que, através do seu sacrifício, o vicário, ele abriu, né, as cortinas para que nós viessemos para adentrar quando o véu do templo se rasgou de cima até embaixo, no lugar santo do santo, ter acesso ao trono da graça e receber todos os dias esta oportunidade de ter esse Cristo que nasceu em nós quando nós reconhecemos a nossa piquinez, a nossa maneira pecaminosa e acreditamos que, crendo nele, se arrependendo e confessando ele como nosso Cristo, nós vamos ter direito a viver com ele para sempre. Mas também está falando aqui que ele viria como o Senhor. Ele é maior do que os Césares, do que os Imperadores, do que os Primeiros Ministros, do que todos os governantes. Ele é Senhor por excelência. Salmo 24 diz quem é este Rei da Glória? Quem é esse Senhor? Ele é o Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Poderoso nas Batalhas. Nele nós temos esse direito pleno e absoluto. Este é o verdadeiro sentido do Natal e a gente não pode deixar que as coisas venham substituir essa verdadeira essência no consumismo, muitas vezes desacerbado, descontrolado, que gera muitas vezes cada vez mais na humanidade um vazio imenso que só quem pode preencher é a pessoa linda e bendita do Espírito Santo de Deus. Só para finalizar, uma mensagem curta para as famílias que estão nos assistindo agora nesse tempo que separou tanta família, né? Olha, Jacelina, eu vinha pensando ao chegar neste lugar que nós estamos fechando um círculo de uma década e vamos entrar em outra década. Mas eu vinha pedindo ao Senhor misericórdia porque praticamente em todos os séculos aconteceu algo assim como essa pandemia. No século passado, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, veio a gripe espanhola e neste início de século praticamente nós estamos já diante de uma pandemia terrível, um ano muito difícil, mortes, perdas, dor, tristeza, agonia, desespero, mas eu quero deixar essa mensagem. A palavra, ela é cristocêntrica e o próprio Jesus ensinando no Sermão do Monte ele disse todo aquele que escuta a minha palavra e pratica ele é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e todo aquele que escuta e não pratica é semelhante a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então eu peço a você que está representando a sua família busque o Senhor enquanto se pode achar invoque o nome dele enquanto ele está perto eu peço que ele abençoe a sua casa a sua família e que todos nós venhamos a de entrar nessa nova década com o pé firme confiando na rocha absoluta que é Cristo eu desejo que ele abençoe a sua casa a sua família que este dia nós estamos aí dia de Natal ele venha surgir todos os dias das nossas vidas que ele seja o centro da sua casa da sua família e não esqueça ao colocar o pão na mesa não só nascer no Natal mas todos os dias agradeça ao Senhor convida ele para tomar a primazia na sua mesa porque ele é o provedor de todas as coisas eu desejo que esse Deus nos abençoe com toda sorte de bênção nos alcançando com bênção sem medida que Deus abençoe a tua casa que Deus abençoe a tua família que Deus abençoe os feitos de tuas mãos e que ele venha nos conceder paz longevidade e muitas bênçãos em nome do Senhor Jesus amém obrigada pastor Gilvan